Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que o pessoal tá me pedindo bastante, mas eu ainda não tinha comprado, agora que eu comprei, eu vou fazer um videozinho pra vocês mostrando o material escolar da Camille, então eu tô falando um pouco baixo, por isso que eu tô com fone, porque elas ainda estão dormindo, então bora lá. Deixa eu mostrar aqui o material que a escola pediu, é o material de uso coletivo, vamos dizer assim, que não é muita coisa, uso coletivo entre aspas, né? A escola pediu um saco de celofane, fantasia, eles queriam o colorido, mas eu peguei o transparente, eu nem entendi porquê, um pacote com 50 saquinhos desse de celofane, tava 12, 13 reais o colorido, e eu não entendi porquê que eles pediram tanto saquinho pra uma criança só, então eu preferi não trazer, tá? Ah, eu trouxe esse aqui, se vocês não aceitarem esse, eu não vou levar nenhum. Pediram também 3 metros de plástico transparente pra encapar, aí cada rolinho desse aqui vem com 2 metros, e aí eu resolvi trazer 2, mas eu acredito que seja pra encapar os livros, tá? Porque os cadernos são de capa dura. Pediram uma coisa que eu também não acho muito certo pedir, que é isso aqui, que eu não sei o nome, mas é aquele papel roxo que bota lá naquele negócio com álcool, que eu nem sabia que usava mais, gente, não sei o nome, tá na lista de material, mas eu não sei o nome, deixa eu ver aqui, ela não tá aqui mais, ela não tá aqui mais, não sei nem, mas vocês sabem qual é, né? Que fica naquela máquina com aquele cheiro de álcool, eu acho que isso aqui a gente já paga mensalidade, né? Na minha opinião, isso aqui é a coisa que você, que a escola tem que fornecer, mas enfim, pediu, eu comprei, é baratinho, comprei, pediu um pacote de Color 7, tá? Esse aqui vem com 24, tá aqui, foi R$ 6,99, e pediram uma pasta modelo 17, que tá aqui também, que essa pasta eu já não sei quanto foi, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu comprei duas lojas diferentes, tá? Pasta modelo 17, R$ 0,80, foi R$ 2,20, aquele plástico pra encapar os cadernos, tá? Pediram, tá, pediram 200 folhas de papel ofício, né? Eu comprei esse chamequinho aqui, tá? Pediu 200 folhas, e eu paguei, esse eu sei que eu paguei caro porque foi pela loja que eu comprei, vamos ver aqui, R$ 3,49, ah, não é tão quanto foi o cara assim, R$ 3,49 o chamequinho, pediram também uma placa de EVA fantasia, né? Então teria que ser essa desenhadinha, ó, eu peguei essa rosa com florzinha, essa foi cara, gente, caro, 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 quer ver? R$ 4,99, um EVA, e é fininho, 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 bem molinho, aí tá, e agora as coisinhas são as coisinhas da Camille, daí pediram uma tabuada, tá aqui, deixa eu ver quanto que eu paguei na tabuada, opa, R$ 1,99 a tabuada, e ela é legalzinha porque ela vem com aqui no final, umas atividades, entendeu? Por isso que eu preferi essa, vai ser mais divertido pra ela que vai entrar agora com tudo, ela tá indo pro segundo ano, né, agora ela vai entrar com tudo. Daí pediram caderno, pediram seis cadernos, ela tem seis matérias, então pediram seis cadernos de capa dura, eu tinha quatro aqui em casa que sobrou do ano passado da outra escola, então pediram quatro, eu comprei mais dois, mas são iguais, todos iguais, só muda a cor e eu não vou mostrar pra vocês que não tem necessidade. Pediram uma agenda escolar, eu comprei essa daqui da Moranguinho, que eu achei ela mais bonitinha, tinha da Gatinha Marie, e outra coisa, gente, eu comprei uma agenda simples, os cadernos custaram R$ 4,50 a cada um, e a agenda custou R$ 9,99, né, e essa aqui é simples, mas a folhinha dela é bem bonitinha, e mesmo assim custou R$ 9,99, então imagina se eu tivesse comprado uma mais elaborada, né? Pediram uma régua, mas não achei aquela régua maleável, então eu comprei essa daqui da Gatinha Marie, ainda vou etiquetar tudo, gente, essa régua custou R$ 3,99, daí pediram lápis de cor, não pediram canetinha, mas eu comprei, daí pediram lápis de cor, então eu comprei esse aqui da Faber-Castell, ele custou R$ 16,99, vem também com um apontador e com uma borracha, vem mais dois lápis pretos, e ele é assim, ó, tem ponta dos dois lados, tem um total de 24 cores, tem ponta dos dois lados, tá? Então eu comprei lápis de cor, eu comprei esse, em canetinha eu comprei essa daqui, que é a Vai Vem, da Faber-Castell, com 24 cores, tá? Eu não achei com 12 cores na loja que eu tava comprando, daí como tá muito na moda, todas as crianças estão querendo, vi que muitas mãos estão comprando, eu fiquei com medo de não achar, então eu resolvi comprar essa de 24 cores mesmo, e ela vem assim, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ela vem assim, ó, aqui dentro, tá vendo? Opa, de novo, duas, duas caixinhas, cores mais claras e cores mais escuras, então o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui as cores claras e as cores escuras, vou formar dois kits com 12 cores cada um, tá bom? Que aí eu vou deixar um kit pra esse ano e um kit pro ano que vem, tá? Comprei também pra Camille, mas que foi assim, a Camille ganhou uma garrafinha, que eu tô procurando, não tá aqui, ganhou uma garrafinha da madrinha da Laura, que era assim, igualzinha a essa que tem o canudinho aqui, simples e tal, essa aqui custou 12,99, tá? Só que a Laurinha adorou a garrafa e se apossou da garrafa, tá? Ela se apossou da garrafa e eu então, e era rosa a garrafa, então eu comprei uma lilás pra Camille, que é pra ela, pra ficar na mochila com água, pra levar todos os dias com água, porque como vai ser uma caminhandazinha boa, sabe, daqui da minha casa pra escola, nova, né, uma caminhada de uns 20 minutos, meia hora, quando a gente não for de carro, agora quando for de carro vai ter que andar, não tem jeito, então eu comprei essa garrafinha aqui, tá? Pra ela. Vou mostrar agora pra vocês logo a mochila, que eu sei que vocês devem estar curiosos pra saber qual é a mochila da Camille, que é essa aqui, da Penelope Charmosa, tá? Ela acende a rodinha, aí ela tem esse bolsinho aqui na frente, Camille já determinou que é pra colocar o estojo, tá? Tem esse bolsinho aqui na frente, tem esse aqui, tá? E tem mais um, que é o grandão, tá? E tem esse que é o grandão. Ela é de alça, de carrinho, né, na verdade, já mostrei a rodinha, ó, a puxada dela é assim, bem bonitinho, avião passando, tá? De coraçãozinho, tem essas, esse bolsinho lateral, que ela já até colocou essa garrafinha aqui, ó, ela já colocou essa garrafinha aqui, nesse bolsinho lateral, tá? Então essa é a mochila da Camille, da Penelope Charmosa, a Camille adora roxo, né, daí eu ia trazer toda roxa, mas a rosa com roxo tava bem mais bonita, né, na minha opinião, é a opinião do meu esposo, então a gente resolveu comprar a rosa com roxo e ela adorou. A merendeira, ela é assim, a lancheira, vem com esses dois bolsinhos na lateral, ó, com esse negocinho aqui, tá? É assim, é de colocar nas costas, eu não reparei, ela não tem aquele negócio de você encaixar na alça da mochila aí, que é muito legal, mas não tem, ah, sim, na mochila eu paguei R$129, tá? Eu sei que o pessoal gosta de saber o preço pra comparar, então eu gosto de falar também pra ajudar o pessoal na comparação, tá? E eu paguei R$129 na mochila, a merendeira eu paguei R$59,90, ela vem com, dentro dela vem com uma garrafinha, assim, olha, ela é de canudinho, tá? Ela tem canudinho mesmo aqui dentro, e vem também com a vasilha, tá bom? Essa é a merendeira da Camila, eu não levei ela pra comprar, gente, eu fui sozinha, pedi, eu falei, filha, confia na mamãe, que mamãe vai comprar tudo do melhor pra você, tudo mais bonito, você vai ficar super feliz, e ela, tá bom, mamãe, eu fui comprar, e ela adorou tudo. E o estojo é esse aqui, tinha duas opções lá de estojo dessa linha, tinha uma que não tinha alcinha, e o outro que tinha alcinha. Eu escolhi esse por dois motivos, né? O outro era até um pouco mais bonito, eu acho, mas eu escolhi esse primeiro porque tem alcinha, então um dia de prova, que só precisa levar lápis e borracha e tudo mais, esse aqui seria ótimo, né? Porque ia ajudar muito. Deixa eu ligar a luz pra ver se melhora. Acho que melhorou um pouquinho, né, gente? Então, essa alcinha aqui que vai ser ótima na hora de levar, né, que vai levar só isso aqui, e o outro desenho que tinha aqui era tipo aquele desenho que você cola assim, sabe, aqui transferido assim, colado, e esse aqui tem um, é, tem um plástico por cima, o desenho é no plástico, sabe, é plastificado, eu achei que seria mais fácil de limpar e tudo mais. Atrás ele é assim, ó, tá? E o estojo foi R$24,90, ele tem duas divisórias, ó, e eu preferi assim, com duas divisórias, uma vai ficar lápis, borracha e tudo mais, no outro apontador, é, lápis de cor e canetinha. Aí, aqui eu já coloquei algumas coisas no estojo, então eu comprei tesoura, eu comprei essa aqui, da Jolie, porque ela vem com uma capinha, olha, eu achei bem legal, pra conservar, deixa eu abrir aqui, achei bem legal, ó, tá vendo, vem com essa capinha, pra você poder conservar a tesoura e tal, então, a tesourinha é essa aqui, da Jolie. Eu comprei lápis, eu comprei três lápis, eu dei preferência lápis de personagem, porque eu sei que ela gosta mais, de uma marca boa, que é a atriz, e dei preferência também a lápis com borrachinhas nas pontas, que ela gosta bastante também. Aí eu comprei um das princesas, comprei um da Jolie, um da Gatinha Marie, e um da Barbie. Esses foram os lápis da Camille. Comprei também uma lapiseira, que ela gosta muito, da Barbie, tá, tá aqui, uma lapiseira da Barbie. Comprei essa caneta pra ela, da Jolie também. Gente, essa caneta é tão linda, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores, vem com esse lacinho penduradinho aqui, tem azul, verde, amarelo, rosa, roxo e preto. Essas são as cores, tá? Sabe como é que é, né? É da Tilibra, é aquela que você abaixa assim e tal, ela adorou, achei linda essa caneta. Comprei porque ela gosta, tá, gente? Ela ama caneta, então essa daqui tem várias cores, ela gosta muito de usar caneta, na escola ela não vai usar, tá? É só pra ela, uso pessoal dela em casa e tudo mais, aí eu comprei, coloquei aqui. Borracha, então, nesse kit aqui, vem com uma borrachinha branca, simples, né? E eu comprei mais essa daqui, não sei que personagem é esse, Plush Pozion, é da Tilibra também, e ele é assim, você aperta, aí vai saindo a borracha, tipo uma lapiseira, ó, aí a borracha tá aqui e você guarda, tá? Então, essa é a borracha, foi essa a borracha que eu comprei pra Camille. Eu acho que vai durar mais assim, vai saber mais aonde tá, fora que ela tem outras borrachas do ano passado, né? Mas aí, preferi comprar essa. Cola, eu comprei essa daqui da Barbie, gente, aqui em casa tem um monte de cola em bastão que eu usava nos meus trabalhos, mas eu preferi comprar uma pra ela, de personagem e tal, eu achei que ela ia gostar. E a apontadora eu comprei iguais as do ano passado, que foram esses dois aqui, tá? Eu queria um que fosse mais resistente, mas eu não achei, então eu comprei esses dois. Esse verde da Gatinha Marie, e esse rosinha das princesas. Bom, foram esses os materiais da Camille. O tênis vocês já viram, a blusa da escola dela eu já comprei também, é uma blusa rosa, o tênis é aquele rosa também, porque a escola não tem problema, pode usar. E a bermuda jeans, ela já tem algumas também, então eu não vou precisar comprar bermuda jeans correndo. Provavelmente eu vou ter que comprar mais pro meio do ano, mas agora, correndo assim, eu vou precisar comprar bermuda jeans. E o que mais, gente? E é isso, foi só isso que eu comprei, eu não comprei mais nada, eu comprei meia pra ela também, eu dei pra escola, aquela meia, como diz, soquete, né? Que fala que é aquela curtinha. Eu comprei meia e tal, só isso, gente. É pouca coisa, o mais caro são os livros. Ah, eu não falei pra vocês, né, ó, eu parei de falar, né? Então eu falei, o estúdio foi R$24,90, sei que vocês gostam de saber o preço, o lápis foi R$1,29 cada um, o apontador, o apontador custou R$3,49 cada um, absurdamente caro, R$3,50 cada apontador. O que mais? A borracha, essa borracha aqui custou R$5,99, só tinha ela lá, eu queria desse jeito, mas só tinha essa, eu trouxe essa mesmo. Aí tá, a cola, deixa eu ver quanto custou a cola, que eu sei que eu comprei aqui também. R$2,29 a cola, a tesourinha da Tilibra custou R$4,99, que é essa da Jolie, a lapiseira eu comprei na outra loja, essa lapiseira da Barbie aqui, custou R$4,99, deixa eu ver se esse mesmo é, R$4,99, e essa caneta aqui custou R$5,99, ou foi R$4,99, não, R$6,99, e ela tem seis cores. Então é isso, acho que eu falei o preço de tudo pra vocês, se eu tiver esquecido de falar o preço de alguma coisa, vocês marquem aqui nos comentários. Acho que eu não falei o preço do... desse kit, né, da Faber-Castell, eu paguei R$39,90, de 24 cores, eu sei que o de 12 cores, que não tinha nessa loja, mas eu achei na outra, tava R$19,99, né? Então praticamente isso é o mesmo preço. Eu vi na internet vendendo esse vai e vem, esse kit vai e vem de 12 cores por R$12,90, mas nas lojas aqui no Rio não estão esse preço, tá? Não achei esse preço. Então é isso, gente, acho que eu falei o preço de tudo, se eu não falei o preço de alguma coisa, vocês querem saber pra comparar e tudo mais, porque eu gosto de falar o preço, por exemplo, eu tava doida pra comprar essa canetinha da Iven e eu não sabia o valor, e eu que... doida pra saber o valor, gente, ninguém, todo mundo que fez vídeo que comprou essa canetinha, ninguém falou de valores, sabe? Eu queria saber, eu doida pra saber o quanto que tava custando, aí eu fui pesquisando na internet, mas eu tinha noção de que na internet talvez não estariam os mesmos preços das lojas físicas, né? Então é isso, gente, por isso que eu tô falando o preço de tudo, espero ajudar vocês falando o preço, e espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, muita gente pediu, mas eu tava esperando comprar primeiro o material pra poder fazer o vídeo pra vocês, a Camila vai começar as aulas na segunda-feira, na segunda-feira antes do carnaval, segunda-feira que vem. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo, espero que vocês estejam gostando da programação do canal, aos novos inscritos sejam muito bem-vindos, e aos velhos inscritos continuem assistindo nossos vídeos, eu adoro os comentários de vocês, adoro receber os comentários de vocês, é muito gratificante, ver que vocês se importam ao ponto de comentar aqui embaixo pra gente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!